Olá, muito bom dia meu irmão, minha irmã, nós estamos iniciando mais um dia, mais um momento devocional e eu quero deixar para você, nesse momento, essa já antiga, mas tão linda canção e a minha oração desde o dia de ontem, quando eu pensava em você que iria recebê-la orava para que fosse um bálsamo para a sua vida nesse momento e espero que você acredite que ela é para você, que ela é verdadeira e que para Deus você é, de fato, muito especial. Por isso, presta bem atenção no que ela diz. E a Deus você é especial Ele guia os seus passos Ele sabe de tudo E lhe dá o melhor Pois pra Deus você é especial Se as lutas da vida Parece que vão supor O amor Se os maiores problemas Parece que roubam a paz Não tem esperança Pois que isso E estende a mão Vida a saudade E fere o teu coração Viva com Cristo E Ele vai se alegrar Com você Pra Deus Você é especial Pra Deus Você é especial Ah Ele guia os seus passos Ele guia os seus passos Ele sabe de tudo E lhe dá o melhor Pois pra Deus você é especial Eu queria dizer a você, meu irmão, minha irmã, que para Deus você é muito especial. E para mim também você tem um grande valor. No dia de ontem, por ocasião do meu aniversário, eu recebi muitas manifestações de carinho que me fizeram um bem tremendo, vocês não têm ideia. E, mais uma vez, obrigado por cada manifestação de carinho, por cada pessoa que procurou trazer a sua mensagem, suas palavras de ânimo. Gostaria de dizer que elas me incentivaram muito também nesse trabalho tão especial e me fizeram um bem tremendo. Obrigado por isso. Então eu pensei em você, pensei em cada pessoa que ouve, me ouve todas as manhãs e pensei no quão pouco nos custa fazer algo para alguém que nós amamos e quanto bem isso nos proporciona para quem recebe, mas também para quem proporciona isso para alguém. Como faz bem? E eu fiquei pensando, nossa, nós compartilhamos tantas coisas de pouco valor, piadas, vídeos engraçados, fotos e até notícias que não são nada boas e que não fazem bem as pessoas, fazem, pelo contrário, muito mal, fazem elas se sentirem fragilizadas e todos nós estamos carentes, sim, de ouvir coisas boas. E é por conta disso que eu separei essa bela canção para você nessa manhã, para dizer que para Deus você é muito especial, você tem valor e eu agradeço também por fazer parte da sua vida e poder falar a você todas as manhãs que Deus venha abençoar a você, a sua família e lhe proporcionar de fato o melhor. Saiba que em meio às suas lutas Ele está com você, Ele sabe de tudo, Ele quer o melhor, porque para Ele você é muito especial, que você esteja refletindo sobre isso nesse dia e que possas ter de fato um bom dia.